Com milhares de pessoas, o encontro político teve a filiação de importantes aliados de Wagner à União Brasil, como os dois vereadores mais votados de Araguaína em 2020, Matheus Mariano e Terciliano Gomes. A presença da presidente estadual do partido, senadora professora Dorinha, e muito respaldo ao prefeito. A Câmara de Vereadores da cidade foi representada pelo presidente Marcos Duarte. Um dia histórico para a cidade de Araguaína e para a democracia. Hoje a União Brasil recebendo um dos prefeitos mais técnicos e mais capacitados do nosso estado e do norte do país. E hoje a Câmara Municipal e a maioria dos vereadores, a base do prefeito, está aqui para respaldar essa decisão do prefeito de filiar a União Brasil, um partido que tem uma das maiores bancadas a nível federal. Então um dia muito histórico, casa cheia e coisas boas virão para a cidade de Araguaína nessa União Wagner-Rodrigues e União Brasil. Um momento importante para a Araguaína, União Brasil que vem passar uma força junto a gestão do nosso prefeito Wagner-Rodrigues. E eu ainda passado falei que assim que ele filiasse no partido, ele ia ser o primeiro e ia ser o segundo da União Brasil. Então estamos aí firmes e fortes e vamos justificar uma Araguaína cada vez melhor. Certamente escolhemos a União Brasil, eu compreendi que é um partido que ele agrega algumas questões específicas da instituição família, um partido que não é de esquerda e eu certamente tenho a alegria de estar aqui junto com o prefeito Wagner-Rodrigues para que nós possamos fazer uma caminhada pela continuidade do progresso em Araguaína. Comandando uma cidade que gerou quase 8 mil empregos formais de 2021 a 2023, Wagner deixou claro que a capacidade de gerir e governar é imperativo para a cidade, que não pode cair no controle de quem não sabe e nunca entregou resultados. Sem dúvida, União Brasil é um partido importante com a senadora Dorinha e nós queremos o melhor para a Araguaína. Esse é o time que vai continuar defendendo a Araguaína, transformando a cidade para melhor e dando qualidade de vida para a nossa população. Como é que o senhor vê, a professora Dorinha é uma senadora de grande representatividade que é uma aliada do governo apoiando o prefeito Wagner-Rodrigues na eleição. Quem quer o bem de Araguaína faz o que a senadora está fazendo em muitos parlamentares. São muitos os apoios. União Brasil é um partido importantíssimo a nível de Brasil. A senadora é uma das mais importantes que nós temos no país, que é tocantinense, é araguaianense, que nós podemos dizer isso aí com muito orgulho e eu tenho certeza que mais uma vez nós vamos estar filiando a um partido seguro de que esse partido vai continuar transformando a cidade de Araguaína com muito recurso, com muita responsabilidade e a senadora Dorinha vem para fortalecer o time e aqui não tem ninguém que é inimigo do governador. Todo mundo quer parceiro, eu não tenho dúvida disso, porque quero o melhor de Araguaína. E nós vamos continuar trabalhando. A senadora fazendo a parte dela, fazendo a minha parte e nós dois juntando para fazer o melhor pelo povo de Araguaína. O clima entre os aliados da cidade e do União Brasil foi de respaldo total ao prefeito. A senadora Dorinha explicou em detalhes o motivo de ter convidado Wagner a ingressar no partido. Olha, o orgulho que nós temos do trabalho feito aqui pelo prefeito Wagner. Andando na cidade, cuidado com a educação, com a saúde, com a infraestrutura. Então o respeito por Araguaína é dar continuidade a um bom trabalho. E o que levou a senadora a declarar apoio e a trazer o prefeito Wagner para o partido? O trabalho, o respeito a Araguaína, sou a senadora mais votada aqui do município e vejo o trabalho e respeito ao povo.